Mais uma vez, 5 minutos do Rap TV. Erra. Ah, mano, é foda. A mais recente, vou falar a mais recente. Tinha um enterro de uma pessoa, tá ligado? Eu fui no jogo primeiro e depois fui pro enterro. Uma pessoa muito especial pra mim, mas... É porque era clássico, né? Foi com a camisa do Galo ainda? Não, aí não, né? Já é tiração também, né? Mas eu iria, pra falar a verdade. Meu vô Silas e meu vô Vicente. Minha avó Luzia também, né? É difícil, como que eu vou... Como que eu vou decidir? São três pessoas que eu não conheci, que, pô... Sempre que estevou, né? Tá ligado? Meu vô Silas eu falei primeiro porque ele morreu no dia que eu nasci, né? Não no dia... Ele morreu na data que eu nasci. 30 anos exatamente antes. Então eu sou 4 do 6 de 94 e ele morreu 4 do 6 de 64. 30 anos exato. E a galera fala que eu pareço muito com ele. Tipo, será que é a reencarnação do vô Silas, né? E o vô Vicente e o vô Luzia, pô... Os pais do meu pai estão aqui. LV, tá atuado aqui, enfim. Opa, boa, mano. Vou fazer a divulgação, né? Sacou? Ameaça da Formiga, do Jacques, que é meu parceiro. Que, tipo, sempre esteve comigo e tá aí na quadrilha. Logo menos quando a quadrilha vier, vocês vão me ver. Não assusta, não. Fora do rap é foda, né? Porque... Não, é porque... Olha que louco. Eu ouço muito mais música fora do rap do que... Do que dentro do rap. Então, quando fala... É tanta música que tá na minha cabeça agora que vocês não têm noção, tá ligado? Ele tem que selecionar e... Sem ser injusto, né? Com a galera, sacou? De Betim, né? Já é fim do as do oito. A gente é demais. A última do Rosa Neon. Eu quero te encontrar porque eu sei Que a gente é demais E hoje tem mais Não, BH é BH, mano. Aquilo ali é só uma rima. BH é BH, lá é o bicho. Tem que respeitar. Nu. DVD, meu trutas, meu tretas E... É disco de rap? Qualquer. Ah, tá. Então, beleza. Então, vou falar um que não seja rap. Nu. DVD, meu trutas, meu tretas E... Eu ia falar Mulher do Fim do Mundo, mas... Eu já falei muito desse disco. Então, tem que pensar uma diferente, né? Elza e Milton, eu já falei demais. Tem que pensar uma parada diferente. Porra, vamos... Vamos de... Vamos de... Revelação 360. Pronto. Melhor figurinha? Ah, tem um cruzeirense tipo no CTI, assim, ó. Sabe? Com respirar. Tipo, não respirar. Pelo amor de Deus, né, galera? Tipo assim, eu sei que o momento é delicado, Mas é tipo como se tivesse um cruzeirense morrendo. E é antigo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, só explicando, porque o momento é delicado, né, velho? Tipo assim... Ah, mano, eu... Eu acho que, assim... Hum... Carne moída com quiabo, né? Gosto muito. Queria mandar um abraço pra todos os meus amigos aí do rap, Todos os meus amigos da Zona Leste, Todo mundo que tá no corre pra fazer as coisas acontecer, E falar pra vocês, rapaziadinha, Fique esperto, Para de fazer de graça o trabalho dos caras, certo? Nós, quando nós for se fuder, né? Vão se fuder sem ninguém ver. Igual, gostosinho, né? Daquele jeito. Não vão ficar se fudendo pra todo mundo ver, não. Porque isso é só fazer o trabalho dos caras de graça. Valeu. Tchau, tchau, tchau.